O ministro Humberto Martins, presidente do STJ, negou o pedido de eliminar para revogar a prisão preventiva do empresário Adailto Maturino dos Santos, denunciado no âmbito da Operação Imóveis, por suposta participação em fraudes e imobiliárias no Piauí e na Bahia. De acordo com as investigações, o acusado formaria o núcleo jurídico da organização criminosa e seria o responsável por articular com o magistrado do Piauí fraudes em processos cíveis e, especialmente, em ações de revisão de contrato, com a substituição de bens dados em garantia. O ministro Humberto Martins entendeu que o acordo do TJ da Bahia demonstrou a necessidade de preservar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal. O mérito do habeas corpus será analisado pela quinta turma do STJ. Legenda por Sônia Ruberti